E aí família, firmeza, mais um videozão galera, tamo aqui num carro baixo favela mano, um carro baixo favela É um jogo de carro rebaixado bem na hora mano, lançou aí tem um... não tem nenhum ano se esse jogo lançou não tá Veio atualização bem completa mano, se chama de comprar jet ski, se chama de comprar casa Se chama de pintar o jet ski, várias modificações novas tem no jogo tá Veio também um carro novo tá, que foi o carro do Renato Garcia A BMW i8 do Renato tá família, olha aí ó, a i8 zona aqui tá Vamos vir aqui iniciar o jogo ó, tem carro comprado, tem todos os carros comprados já ó Vamos pegar aqui aí, oito véi, olha aí ó, bem na hora o jogo ó Vamos modificar aqui logo os gráficos do jogo, vendo dois pontinhos ó Vem aqui em botões, vamos botar aqui acelerômetro, renderização, deixa aqui ó Gráfico, alto né, vem aqui em voltar, tá aparecendo um videozinho aqui na tela Como é que baixa o jogo no site tá, muita pessoa pergunta como é que baixa o jogo no site mano Baixar o jogo no site tá simples demais tá, só entrar no site lá Vai ver algumas postagens, ver algum nome do jogo tá Aí no finalzinho tem um nome assim, disponível na Play Store tá, você clica nesse nome disponível na Play Store Vai abrir o jogo na Play Store tá, não precisa clicar em link nenhum família Dá um rolê aqui com a i8 do Renato ó Trocar só essas rodas aqui pra nós dar uma averiguada né Rolêzão top BMW i8 ó Aqui é o assistimento de trabalho ó Dá uma circulada por aqui Ver se veio coisa nova no mapa por aqui assim ó Ó mano, aqui a mansão com piscina véi Aqui mano, consegue entrar aqui ó Ah mano, tá vendendo a casa aqui ó, tá vendendo a casa hein Vamos sair aqui do carro, vou comprar logo essa casa agora hein Comprar agora véi, comprar agora ó Quanto que é? 37 mil? É minha, tá comprado ó, tá comprado ó E tem um sistema top também, você consegue colocar o jet ski na piscina ó Daqui a pouco vou testar junto com vocês hein Ó o portãozinho fechou véi Que da hora véi, pra isso aí ó Encosta aqui o portão abre Ah tem que sair do carro né Tem que sair do carro com o portão abre tá Sai do carro o portão abre ó Bem top mesmo hein Já comprei minha casa já, 37 mil Já comprei minha casa, tá comprada, tá baga né Tá paga, a casa tá no nome Já comprei minha casa, eu quero mais o que? Modificar essa i8 né Modificar essa i8 aqui ó Aqui é o que? Coisa de som né E aqui é pintura ó Vou pintar a roda de preto Agora uma roda pra parecer aqui com a do Renato véi Não sei se vai achar não Uma roda pra BMW 8, cor do carro né Tá bugado a senhora de pintura Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado Deixa quieto Colocar som no carro, não quero colocar som Deixa eu ver aqui Mais o que eu tenho que fazer aqui mano É, vim na oficina ali né Pra ver A roda pro carro E ver se eu consigo comprar o jet ski agora né véi Vamos ver a roda aqui pra i8 Vamos ver a roda Uma roda que fique diferenciada na i8 né véi Suspensão ali ó Olha a roda Mano, uma roda vai parecer com a i8 né Uma roda vai parecer com a da i8 original véi Vamos ver aqui se não vai encontrar alguma véi Tá complicado de achar uma roda que pareça com a da i8 original véi Essa aqui parece véi Essa aqui parece mais né Tem essa aqui, tem essa aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver essa roda aqui ó Essa aqui não né Deixa eu ver essa aqui véi Vou deixar essa suspensão Mais ou menos assim a i8 é rebaixada né É assim Agora pra conseguir pintar a roda de preto véi Não tô conseguindo pintar por que véi Primeiro eu vou pegar o jet ski Depois eu tento pintar a i8 véi Calma aí Pintar a i8 não Pintar a roda né Aqui é a lojinha pra você comprar o jet ski ó Ali meu canal parceiro do jogo ó Nossa logo lá ó Olha aqui ó Vamos comprar aqui o jet ski Se eu não me engano eu já tenho comprado já tá Comprei o jet ski Fiz uma série do meu segundo canal deste jogo tá Fiz uma vida real comprando o jet ski Já tenho comprado já Deixa eu ver aqui se tem comprado ou não É já tá comprado o meu jet ski já Tá comprado Mas você consegue pintar o jet ski tá Calma aí mano Calma aí pra TV Tinha um negócio aqui de customizar o jet ski mano Que era pra pintar o jet ski véi Como é que desengata o jet ski aqui véi Como é que desengata Ah mano Não era ter acontecido isso não véi Como é que tira o jet ski aqui véi Como é que tira Como é que tira Tá tem aqui o brilho ó Só que está bugado mano Não tô conseguindo mudar a cor do jet ski tá Vou passar pro criador do jogo Pra pôr esse bug aí ó Tá bugadão pra pintar o jet ski ó Engata Ô mano vai engatar o jet ski aqui véi Calma aí Aí eu falo com o criador Aí quem não posta esse vídeo pra vocês Já tá tudo certinho tá Mas vai tá com Pintando o jet ski normal véi E ô Tom Você consegue colocar o jet ski na água tá Consegue colocar na água o jet ski ó Vem aqui ó Dá um sim ó Se ligou Ó que chave ó Rolê de jet né véi Rolê de jet ski na praia aqui ó Será que tá diferenciado o jogo mano É um jogo que parece ser simples né Mas não é simples não pai Tem cada sistema top aqui no jogo Vou falar o modelo Tem cada sistema top aqui no jogo ó Que chave família Que chave véi Voltou aqui pegou o carro ó Saiu né Tá bem diferenciado mesmo hein Vou até pausar o vídeo aqui Falar pro criador do jogo Que não tá dando pra pintar o carro No jet ski tá Vamos tentar pintar ali na oficina véi Vou me tirar uma print e mandar pra ele Pra ver se corre de novo Esse bugzinho aí ó Olha Olha Que louco hein véi Acho que ia travando Foi tudo aqui ó Deixa eu ver aqui Aqui ó A oficina de pintura né Pintura aqui ó Tá vendo Não consegue pintar mano Não consegue pintar o carro Tá vendo Só consegue colocar só o cromado E o brilho tá Aí ó Não consegue mudar a cor do carro É mano Fiquei na Fiquei na secura agora Não dá pra pintar a roda do carro ó Só mexer em negócio de metálico Não quero mexer em metálico véi Vamos só voltar aqui ó Vamos tá pegando um carro diferente Vamos tá pegando um carro diferente aqui ó Vamos botar aqui Reiniciar Vamos pegar um carro diferente véi Pegar um carro diferente ó Veículo Tem aqui um Celta né Golf Saveiro Vamos pegar o Celtinha véi Pegar o Celtinha aqui que é guerreiro ó Funcionando o Celtinha Sistema de chuva no jogo tá Sistema de chuva Era pra mim ver a câmera da i8 mano Ver a câmera do jogo Não esqueci de ver a câmera véi Depois eu pego a i8 Mostro pra vocês a interna dela por dentro tá Vou testar aqui a Oficina com o Celta Possa ser que seja só com a i8 né Que não consegue pintar Mas eu acho que é com todo o carro Não consegue pintar nada do carro hein Já falei porque é doido do jogo já O bugzinho da pintura É realmente com todos os carros tá Você não consegue pintar nada dos carros Complicado hein Vamos ver aqui a loja de paredão Abriu o porta mala aqui do Celta né Vamos ver aqui o som pro Celta Olha que insano família Que da hora Vamos ver um som aqui pro Celtinha Deixa esse som aqui ó Sai Olha como ficou o som do Celta É o Celta basculhante né Bem da hora Fecha o porta mala aqui ó Aqui tem as câmeras do jogo Primeira pessoa Beneferenciar a câmera Quero pegar a i8 Pra vocês verem a câmera dela tá Pegar a i8 Pra vocês verem a A interna da i8 por dentro né Pra nós ver como é que tá Até eu fiquei curioso Preciso olhar velho Fui sair daí do jogo com a i8 Enquanto tem favela no jogo tá Favela E sistema de trabalho também Deixa eu pegar aqui o trabalho Nem vou modificar esse carro Se é o carro assim original Nem vou tá modificando ele Dar um rolê com ele assim original ó Opa Aqui é a nossa casa Nós comprou não foi Ah vou tá pegando um carro diferente Vou pegar a i8 de novo Vou pegar a i8 Vou vir aqui na casa Testar o jet ski tá Deixa eu mostrar você aqui O lugar de trabalho onde é Você tá conseguindo dinheiro no jogo tá Só você vir aqui ó Nessa parte aqui ó Tem meio que uma Empresinha aqui ó Distribuidora Você escolhe aqui Que eu não quero levar Umas caixas Jet ski Tem loja de som Praia Tem posto de gasolina Pega aqui o posto de gasolina Posto de gasolina É meio que um cimento tá Pra você descarregar no posto lá E ganhar um certo Dinheirinho extra tá Dinheirinho extra né Dinheirinho extra Deixa o like Deixa o like aí Só baixar o jogo lá no site Tá Baixa na boneca Que fala hein Aqui ó Finaliza aqui ó Pronto mano Vamos tá pegando agora Um carro diferente Isso daqui foi o que veio novo tá Sistema de comprar casa Novo sistema de colocar musga Novo carro Sistema de colocar o jet na piscina Sistema de pintar o jet ski tá Já falei com o criador já Sobre o sistema do bug da pintura Ele falou vai resolver Então Quem não sair pra vocês Vai tá bonitinho já tá Com Sistema de pintar o jet ski E o carro normal tá Vamos pegar o jet ski aqui Vamos testar o jet ski na piscina lá Aqui é a favela do jogo ó Favelinha do jogo Vamos ver aqui a câmera da i8 ó Olha só mano A interna da i8 hein Não tá Com a interna Branca tá mais os bancos mano Tá marrom mano Que da hora velho Olha os bancos da i8 ó Tá top hein Gostei demais Curti demais hein Curti demais essas bancos assim Nessa cor ó Tem o Painelzinho da hora ali Da i8 ó Tá bem na hora mesmo Tá bem na hora Vamos tá pegando aqui Nosso jet ski Vamos testar aqui Na piscina de casa hein Calma aí Ficou de dia aqui no jogo É outro clima tá né É mais da hora Fica bem claro assim ó Deixa eu ver aqui Aqui a nossa casa Esqueci a roupa Comprei a casa hein Comprei a casa Que se arruma Qual foi a roupa Comprei a casa Com isso aqui foi Aqui ó Aqui ó Vamos testar o jet ski Na piscina Testar o jet ski Na piscina ó Olha aí ó Deixa eu ver aqui Ah mano Você desce do carro Calma aí Você vem aqui ó Deixa eu ver véi Ah mano Pensei que tinha como andar No jet ski na piscina Não tem como não tá Só coloca na piscina mesmo Deixa eu ver aqui Se tem como andar Na piscina com jet ski né Deixa eu ver Essa não tem como não né véi Entra aqui no carro Ó Ah eu pensei que tinha como andar Com jet ski na piscina Tá Não tem como andar não mano Só coloca na piscina mesmo Pê com enfeite né véi Aqui você faz o que Ah Você coloca no carro de volta Tá coloca no carro de volta O jet ski ó Você coloca só pra tirar a onda mesmo Tá só pra tirar a onda mesmo Aí você vem aqui ó Dá um sim aqui ó Pronto Colocou o jet na piscina né Só tirar uma foto Zona top aí Falar que tá aí em casa né Curtindo a vida E é isso mano Deixa o like Deixa o like Baixa o jogo Tá bem diferenciado O joguinho E é nóis Falou Valeu Fui Até os próximos Vídeos Tchau